Eu sou a Simone Rocha, presidente da BPW Ponta Grossa e vim aqui hoje contar pra vocês sobre a arrecadação do nosso segundo chá do brinquedo que foi feito no dia 18 de dezembro nós conseguimos uma quantidade bem legal de brinquedo pra Ama e estamos hoje fazendo a entrega Música Música E convidamos para vir aqui na frente Simone Rocha, presidente da BPW Silvana Haas, primeira vice-presidente a Cláudia Veneri, a segunda vice-presidente a Jaquelinha Aparecida Cordeiro Maia, madrinha do evento e também a doutora Juíza de Direito titular da Vara da Infância e Juventude de Ponta Grossa doutora Noelis Talete Tavares Rebaque que será hoje a homenageada deste evento aqui pela BPW Ponta Grossa pelo excelente trabalho desenvolvido aí junto à Ama eu gostaria de chamar Edla Martins, presidente da Ama a qual receberá a doação dos brinquedos e para dar as boas-vindas a vocês eu chamo a Simone Rocha, a presidente da BPW Boa tarde a todas e todos que hoje o nosso evento está misto eu acredito que vocês estão estranhando um pouquinho mas eu adoro quebrar o protocolo eu pego tudo que é ruim no outro evento e vou fazer melhorar um pouquinho depois vocês podem dar a opinião se gostaram ou não eu gosto sempre que um cumprimente o outro agradeço pela presença né porque eu não posso dar abraço em todo mundo então por favor façam isso por mim agradeço a presença do seu companheirinho do lado muito obrigada a todos por terem vindo com fraternizada, muita risada dar uma negociadinha lá no fundo de umas coisas lindas e trazer um brinquedo para que essas crianças tenham um Natal diferente elas trabalham o ano todo com isso ela vai falar depois para vocês e sintam-se bem-vindos vocês já estão tomando um cafezinho que é para não ficar esperando que eu acho assim horrível ficar ali com calor e tal sejam bem-vindos obrigada pessoal em nome de toda a equipe da AMA eu agradeço muito pela iniciativa de destinarem os brinquedos que estão sendo arrecadados hoje para a nossa instituição são muitas mãozinhas de anjo mesmo para que o trabalho seja bem feito e podem ter certeza que todos vocês que estão aqui hoje também tem mãozinhas de anjo e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 e também depois na residência de muitas delas, quando se faz necessário, por motivos de carência extrema, alguma doença crônica, enfim, são várias situações. E agora nós estamos também com o projeto dos recicláveis, onde a AMA está confeccionando os brinquedos com tampinhas, garrafinhas de iogurte, enfim, são vários materiais que as pessoas podem doar para que nós possamos transformar lixos em sorrisos. Você pode conhecer o nosso site, que é o www.mãozinhasdeanjo.org.br ou então venha nos visitar aqui, a rua Prefeito Brasílio Ribas, número 780, no bairro São José. Telefone aqui da AMA também, 3027 2933. Legenda Adriana Zanotto